Caralho, velho! Pô, onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá! Véi do céu! Falei que eu tava vendo alguma coisa? Lá do teu lado, lá, pô! Nem quatro horas ainda, velho! Até me enganei só, isso vai voltar pra Bauru ainda! Olha isso, velho! Olha isso! Olha a tua puta, cê não tem que ver onde o Zulu vai buscar isso aqui, velho! Cê não tá vendo nada aí, Fih! Cê tem que ver aqui na maca! Ô, Rafa, tá virando, velho! Puta que pariu, velho! Ah, essa puta bateria tá acabando, bicho! Caralho, velho, velho! Tô descendo, pô! Peraí, pare de ser medroso, caramba! Puta que pariu, bicho! Tá tremendo pra caralho, bicho! Tô descendo pra caralho! Peraí, pare de ser medroso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL